O que era bom ficou ainda melhor. O programa Gold Songs agora é diário, de segunda a sexta, a partir das 20h para as 11h da noite. E nos sábados continua o tradicional, a partir das 8h da noite. Então venha conferir os clássicos mundiais na telinha da TVBE com o nosso programa Gold Songs. Te espero! Legenda por Sônia Ruberti